A brisa na floresta batia suave nas frondosas árvores. Suas copas, penteadas pelo vento, iam de um lado para outro. A fada morena vivia com sua varinha de condão, criando felicidade. Com as borboletas, com os besouros, com as orquídeas e com as árvores. Elô, fadinha! Aonde você vai assim sorridente? Estou muito feliz! Uma linda borboleta abriu suas asas. Ahá! Logo ela vai passar borboleteando por aqui. Outra fada vem chegando, enfeitando com bolinhas as costas de um besourinho vermelho. Vou deixar você mais colorido. Parecendo uma festa. Diz, tocando o besourinho com sua varinha mágica. Então reparou na felicidade da fada morena, não resistiu e perguntou. Por que você está sorrindo tanto, morena? É que nasceu uma nova vida. A borboleta é quem vem brincar por aqui de novo. Desde o ano passado que as azuis não vinham. Eu vou com você visitar ela. E saem as duas saltitando por entre as flores. Até chegarem onde estava o casulo da borboleta, então morena exclamou. Pensei que ela estivesse aqui. Mas o casulo está vazio. Ei! Olhe lá! Vem alguém voando estranho bem ali. Como é lindo esse mundo! Quantas cores! Que cheiro bom! E a borboleta continua inebriada com a vida. De repente, passa perto de uma cutia que reclama. Veja se voa direito! Quase bateu em mim! Me desculpe, dona cutia. Estou aprendendo a voar. Nasci ainda há pouco. E já sabe voar? Meus filhotes nascem de olhos fechados e nem caminhar sabem. Isso é a vida. Eu sou a metamorfose ambulante. Estou sempre mudando de forma. Já fui ovo, lagarta e também casulo. Agora sou azulada. Abel era uma linda borboleta que vivia entre as flores a voar. Um dia visitava um lírio. No outro, uma rosa. Mas Abel era curiosa e queria saber o que era a natureza. Por que nascem as flores? E por que vivem os animais? E a curiosa borboleta foi perguntar ao sol que estava ali muito antes do que ela. E a estrela contente respondeu. A natureza, pequena flor que voa É a imagem de Deus na terra É o leite da mãe que o pequeno suga ao nascer É a chuva que encharca o chão A natureza, Abel É a luz que faz belas cores Que anima os corpos que andam E embala as árvores paradas A natureza encantadora borboleta É você passeando na selva E o peixinho dentro d'água A natureza, enfim É Deus que está vivendo em você Minha pequena borboleta A natureza é a vida se reproduzindo a todo instante Fogo 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 Vem queimando tudo aí atrás Queimou a casa do coelho e o meu ninho Corre avisando o aluno preto O sol se retirando entre as nuvens de fumaça exclama Os humanos sempre me decepcionaram Nunca respeitaram minhas outras criações como irmãos O fogo continua queimando Os animais apavorados andam de um lado para outro Tentando ficar o mais longe do calor e das labaredas Fogo 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 Voem enquanto é tempo As labaredas estão altas Fujam Novamente o passarinho passa avisando A fumaça começa a ficar estonteante O espaço começa a ficar pequeno e os bichos estavam todos amontoados Desesperados Socorro Aonde vou me esconder Minhas asas são frágeis Podem queimar A fada luminosa batia sua varinha inutilmente Já estava sem força para mais nada E cai encostado no besourinho que acompanhava Desmaiado Um homem passa falando sozinho Fui tocar fogo no pasto E agora o fogo pegou nesse mundão afora Não sei o que fazer Só me resta fugir também Fogo Fogo amado Calor, alimento e dor Fogo Fogo quente Contente Ardente Caliente Fogo amistoso Saboroso Carinhoso Fogoso Fogo Chama que liga a vida Calor que molda e destrói A destruição do fogo foi muito grande Veja só quantas flores mortas Vamos ter muito trabalho até este vale ficar florido outra vez Ai, 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 ai Que dor Que dor Queimei meu pé em uma brasa Como dói Ai, ai O grito da cutia Chama a atenção das fadas Que chegam mais perto Calma minha amiga Alguém depressa Pegue uma folha de amoreira e traga aqui bem rápido O passarinho sai depressa O passarinho sai depressa e logo volta com uma folha no bico Que a fada coloca na ferida Alim Alão Balambim Balambão Que ura essa amiguinha minha varinha de condão Já não estou sentindo dor Que alegria Posso correr outra vez Obrigado Muito obrigado Vou de novo comer umas frutinhas Só que com mais cuidado A fada morena Que adorava banhar-se nos raios do sol Exclamou sentida para o seu amigo Meu querido sol Sou parte de sua vida Você é o meu alimento e minha alegria Deixe meus amigos serem felizes comigo E todos os dias cantaremos para você E o sol atendendo ao pedido de sua amada filha Abriu as torneiras do céu E vieram os trovões E os relâmpagos E as gotinhas de alegria começaram a cantar no chão Primeiro baixinho Depois mais forte Muito mais forte E a água escorre pelo chão apagando o fogo A fada morena Outra vez sorrindo Sai de entre as flores e arbustos murmurando E cheiro bom Cheiro de terra molhada Cheiro de vida nova Sim! Agora vão nascer novas plantas para recomeçar a vida Muitos outros amiguinhos não voltarão Perdi minha casa com o fogo Vou ter que procurar outra Vou procurar sementes para encantar A terra não pode ficar nua Ela adoece e morre Devem florescer as flores amarelas, vermelhas, brancas Refazer o ninho É isso que muitas aves vão ter que refazer Lares feitos de folhas e gravetos São fáceis de queimar Assim como o nosso queimou Minhas asas azuis escaparam E agora só penso em voar Pousar aqui Pousar ali E voar Minha toca era um tronco de árvore ocado Escuro durante o dia Para poder dormir E quentinho Bom para me proteger dos perigos Não vai ser fácil encontrar outro igual Que pena! O coelho pula para perto da fada luminosa Que estava com a cabeça encostada Como se estivesse dormindo E bateu de leve em seu ombro Dizendo Luminosa? Fadinha? Ui! Que aconteceu? Onde estou? Onde estou? Ainda bem que acordou Estávamos preocupados Luminosa Você está bem? Sente alguma coisa? Agora estou melhor Aquela fumaça toda me deixou tonta Venha luminosa A flor vermelha queimou toda Vamos cuidar de suas raízes Para ela enfeitar o mundo outra vez Sobraram muito poucas árvores com frutos Só neste cantinho tem sombra e alimento Agora sim O perigo do fogo acabou Vou aproveitar para plantar mais cedo E melhor aproveitar a chuva Lá no bosque das frutas está todo mundo feliz Agora vamos procurar outro lugar para encantar Ei Olha ali É o homem que colocou fogo na mata e deixou a gente sem casa Agora fica aí dormindo O coelho e muitos pássaros perderam seus lares Insetos que vivem nas folhas Não tem mais onde pousar Tem muita selva queimada O homem queima as nossas casas como se fossemos nada As fadas são borboletas, insetos, flores, tudo de belo E gostamos de viver Vamos embora morena Ele não pode nos ver Só as pessoas boas de coração nos enxergam Que sonho estranho Sonhei que duas fadas conversavam e diziam que estavam vivas Se foi verdade eu não sei Mas vou tomar mais cuidado com o fogo Não sou só eu habitar o planeta Encontrei fadinha Encontrei uma nova morada Fica na katana de uma árvore muito alta Lá parece ser bem quentinho Estou querendo saber quem serão meus novos vizinhos Eu não tenho uma casa Tudo é meu lar O meu mundo é até onde eu possa voar livre ao vento Encontrei uma árvore que eu não conhecia Lá tem umas frutinhas deliciosas Eu vou ficar por lá É bom ver todo mundo feliz outra vez Vamos cantar sempre felizes Somos cigarras Somos formigas Somos cantoras Somos ouvintes Um jatobá ou uma folha Enquanto estas lindas florestas existirem Existirão as fadas E toda a sua turma Cada verde é um galhinho Todo feito de carinho Em toda a selva tem um ninho Do maior amor do mundo O meu amigo Krak Fez seu ninho um tronco seco Bem perto de minha casa Onde juntos cantamos nas manhãs Esperando o sol chegar O abacaxi tem espinhos A goiaba é vermelha O caju verde trava-língua Mais maduro é doce também O ipê amarelo flora no inverno O milho no verão O suco de fruta escorre na boca Me enchendo no inverno Me enchendo de energia E o paraíso querido E o paraíso querido Tenho tudo o que quero na vida Tenho Deus no coração E o paraíso querido Tenho tudo o que quero na vida Tenho Deus no coração E o paraíso querido Tenho tudo o que quero na vida Tenho Deus no coração E o paraíso querido Tenho tudo o que quero na vida Tenho Deus no coração E o paraíso querido Tenho tudo o que quero na vida Tenho Deus no coração Tenho Deus no coração